É por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para aguardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou, 2 Timóteo 1 e 12. Amado, amada do Senhor Jesus, aqui está o apóstolo Paulo escrevendo, falando sobre a sua confiança em Deus. Mostrando para a gente que Ele sabia em quem Ele estava crendo, que Ele confiava no Deus que Ele servia. Deixa eu te perguntar uma coisa começando essa palavra já, você confia no Deus que você serve? E por que você não está descansado ainda? Deixa eu te confrontar com essa palavra, por que você está com a mão na cabeça? Por que você está choroso? Por que você está tão nervoso, nervosa? Por que? Você confia no Deus que você serve? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa confiança, mas eu quero que você se pergunte isso e você mesmo se responda. Porque dizer que confia é muito fácil, eu confio. Cantar, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Olha, dizer, falar é fácil demais. A gente fala, fala e fala. A gente também tem a capacidade de, além de falar, de prometer algumas coisas, mas são palavras que ficam no ar e que não representam verdadeiramente o que a gente pensa, o que a gente sente. Aqui eu vejo o apóstolo Paulo, verdadeiramente falando aquilo que ele estava vivendo e eu vou te mostrar por que. Para que você saiba que não é impossível, amado, não é impossível, querida. Você enfrentar o que você está enfrentando aí, confiando no Senhor e descansado. Veja aqui o que o apóstolo Paulo estava passando. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava preso pela segunda vez. Ele estava jogado numa masmorra. Ele estava num lugar que ninguém queria estar, num lugar frio, num lugar úmido. O apóstolo Paulo já estava velho quando ele escreveu aqui essa palavra. E agora, ele estava sendo acusado de um crime. Acusaram o apóstolo Paulo de ter liderado o incêndio em Roma. Que naquele tempo era a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo. Roma ardeu em chamas por sete dias e noites. A gente, acompanhando a história, vê que esse crime aqui foi colocado na conta dos cristãos. E ali houve um massacre sangrento contra os cristãos. Os cristãos foram crucificados. Foram queimados vivos. E Paulo, agora, como um dos líderes mais conhecidos dos cristãos, ele foi preso. E ele foi jogado nessa prisão. Prisão imunda. Onde dali as pessoas saíam leprosas. As pessoas saíam dali mortas. Um lugar terrível. Veja, eu estou falando a você o contexto de como Paulo escreveu isso, para você entender o que ele estava passando. Paulo foi acusado de malfeitor, lá em 2 Timóteo 2,9. Ele está agora preso, um homem cheio de fé. Um homem que pregava o evangelho. Um homem que não fazia mal a seu ninguém. Agora está preso como um bandido. Como um criminoso. Imputado a ele o crime de ter liderado aquele incêndio em Roma. Um homem que tinha um nome. Agora jogaram lama no nome de Paulo. Arruinaram a reputação dele. Desconstruíram a sua imagem. Paulo, o pregador do evangelho, agora está preso como um criminoso. Um desordeiro. E ele escreveu, eu sei que eu tenho crido. Veja que Paulo agora, sendo abandonado pelos seus filhos na fé. As pessoas que olhavam para ele, se assustavam com aquela prisão e, de certa forma, se afastavam de Paulo. Até o seu querido amigo mais achegado, Timóteo. Ele fica ali constrangido. E ali ele escreve a Timóteo, dentro daquela prisão, Timóteo. Não se envergonhe em dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, Jesus. Nem se envergonhe de mim, que eu estou na cadeia, porque eu sou servo dele. Veja que constrangimento. Ali está Paulo sendo acusado de um crime, dentro de uma cadeia. Timóteo constrangido por aquela situação. E Paulo, além de estar passando por aquilo tudo, ainda tenta confortar Timóteo. Ainda tenta orientar Timóteo, dizendo, olha Timóteo, eu estou preso, mas é por uma boa causa. Eu não estou envergonhado por isso. E você também, Timóteo, você também não precisa ficar envergonhado. Nós estamos sofrendo aqui por amor ao Evangelho. Nós estamos sofrendo aqui por uma boa causa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, minha amada, meu amado do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para sofrer por esse Evangelho. Nós fomos chamados para sermos acusados, muitas vezes, por esse Evangelho. Nós fomos chamados para sermos caluniados, para sermos perseguidos. E às vezes a gente não quer aguentar um pouquinho do que estes homens de Deus aqui sofreram. A gente não quer sofrer um por cento do que eles sofreram. A gente não aguenta uma calúnia. A gente não aguenta uma mensagenzinha lá nas redes sociais. A gente não aguenta uma panelinha contra a gente. Por conta desse Evangelho. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, você foi chamado para sofrer perseguições. Bem-aventurado. Aqueles que sofrem perseguições por amor a esse Evangelho. Aleluia. Pela causa. Esteja disposto a sofrer. Amado, amada do Senhor Jesus. Joga para Ele. Joga nos pés dEle. Aleluia. Se estão te perseguindo, estão perseguindo a Deus. Aleluia. Que tocar em você, está tocando em Deus. Então você não precisa ficar preocupado. Quando você defende a verdade, não se preocupe. Se você for para a fornalha, Deus estará com você e não deixará você se queimar. Se você for para a prisão, de igual modo como Paulo, Deus também te acompanhará dentro desta prisão. Você que está aí, cheio de mimimi. Ah, eu não aguento esse negócio aqui. Eu vou sair da igreja. Eu não estou aguentando aqui essa perseguição dentro da igreja. É muita fofoca. É muito disse-me-disse. É todo mundo lutando por cargo. Me parece que é um espírito de desunião tão grande. E eu não aguento mais esse lugar. Vou sair. Deus está dizendo deste meninice. Aleluia. Segura essa palavra em nome de Jesus que é para você. Esteja disposto a sofrer por esse Evangelho. Deixe de ser frouxo. Se você se mostrar frouxo no dia de angústia, a tua força de ser a pequena, diz a palavra de Deus. Sofra perseguições. Aguente. Porque a vitória é tua. Em nome de Jesus. Eu vejo um homem de Deus e nele eu encontro muita força e muita fé para eu colocar na minha história nos dias de hoje. Ele diz assim, Timóteo, olha, não precisa você ficar constrangido. Não se envergonha de mim, não. Porque eu não estou envergonhado. Continue dando o seu testemunho. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz assim, olha, Timóteo. Você não precisa ficar envergonhado. Porque eu estou preso por amor a Cristo. Pelo contrário. Com a força que vem de Deus, olha o segredo para a gente enfrentar as causas impossíveis aqui na terra. Aquilo que a gente pensa que não consegue enfrentar. Ele diz, Timóteo, eu estou escrevendo aqui para você, sabe o que você faz? Busca a força em Deus para você estar pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Aleluia. Timóteo era um amigo de Paulo, era um obreiro, era um colaborador daquela obra. Ele sentiu vergonha da prisão de Paulo, das algemas. Ele ficou constrangido em se posicionar publicamente, em sair defesa do homem de Deus. Aleluia. Mesmo sabendo que aquelas acusações eram falsas. Ele ficou envergonhado em defender o apóstolo Paulo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Deixa eu falar uma coisa para você, minha amada. Você não pode ter medo de se posicionar. Você sabe o que eu estou falando nessa manhã para você? Você sabe o que Deus está falando para você nessa manhã? Você precisa se colocar do lado da verdade. Você precisa parar de ter medo do que vão falar, dos levantes contrários a você. Você precisa parar de ter medo do que as pessoas vão pensar. Se agarre com a verdade, a verdade é Cristo. Se agarre com Ele. Coloque a sua fé nele, porque Ele te dá força. Timóteo fugiu aqui, se escondeu. Porque perante a sociedade, Ele estaria do lado de um criminoso. Cometeu um crime, Paulo. Foi o que Paulo fez e incendiou Roma. Foi um dos líderes. Aí Timóteo se apaga, se omite. Meu irmão, seja você ou seja outro que esteja sendo acusado pela verdade, por conta da verdade. Alguém que defendeu um posicionamento correto, um posicionamento bíblico. Aleluia! Alguém que chegou lá e disse, é assim, eu sou a favor da vida. Alguém que chegou e disse assim, é assim, homem nasce homem, mulher nasce mulher e nada muda isso. Não é construção social, não é o que se ensina, não é o que se aprende ao longo da vida. É biológico. Tem gente que, quando começa a ser atacado, ah, eu vou recuar. Pelo amor de Deus. Isso aqui se aplica em tudo na sua vida. Quando você se posiciona e se coloca do lado da verdade, meu irmão. Aconteça o que acontecer, venha o que via Deus, estará com você. Você não precisa recuar. Você não precisa retroceder. Mas siga em frente. A vitória é tua. Você pode ser acusado por crime. Você pode ter sido alvo de calúnias, de zombarias. Como Paulo foi. Mas esteja firme. E permaneça firme. Jogue pra Jesus. Saibam que antes que o mundo odiasse você, eles odiaram primeiramente a Deus. E muitas vezes, eu não tô falando do ódio que sentem de você por coisa que vocês fez errada não. Viu? Porque tem coisa que a gente faz errado. Tem coisa que a gente fala. E a gente fala e dá errado. Aí tem gente que tá com a eva da gente. Eu não tô falando disso. Mas eu tô falando quando você está vivendo esses princípios. Aleluia. Estão odiando a Deus, não é a você. Estão se levantando contra Deus, não é contra você. É por isso que você precisa ficar em paz. É por isso que você não pode ficar perturbado com esses levantes contra você. Aleluia. Veja. Os amigos de Paulo aqui ficaram constrangidos em sair em defesa dele. Timóteo. Tô escrevendo aqui, Timóteo. Não tem vergonha, não. Você sabe que eu tô preso injustamente, Timóteo. Mas vem pra cá. Sai em minha defesa. Aleluia. Veja. Paulo agora acusado de um crime tão grave. Agora está sentenciado a pena de morte, mesmo sendo inocente. Agora está Paulo no corredor da morte. Aguardando o dia da sua execução. Ele não escreve essas palavras revoltado. Ele não escreve essas palavras aqui murmurando. Ele não escreve vomitando ódio, vomitando arrependimento. Não. Ele escreve pra dizer que a sua fé permanecia inabalável. Ele escreve pra dizer assim, olha. O meu barco está ancorado em Cristo. Está firme. É o exemplo que ele dá pra gente aqui, na palavra de Deus. Aleluia. E que chega no teu coração no dia de hoje. A palavra de Deus está dizendo assim, olha. Pode acontecer o que acontecer. Pode vir o que vier. O teu barco precisa estar ancorado em Cristo. A tua esperança deve estar firmada em Cristo. Aleluia. Que a tua fé seja semelhante à fé de Paulo. Que você possa olhar as prisões que virão contra você. E quando eu falo de prisão, eu não falo de você estar lá dentro de um presídio. Mas eu falo de momentos difíceis. Você precisa olhar pra ele e jogar pra Jesus. E dizer, Jesus, nada fugiu do teu controle. Eu estou feliz. Eu estou alegre. Aleluia. Eu até apanhei. Mas eu saí dessas chicotadas, cantando e agradecendo por ter sido considerado digno de sofrer por amor a este evangelho. Aleluia. A lição de Paulo é essa aqui. Olha, eu estou preso. Eu estou sozinho. Eu estou desamparado. Timóteo não quer saber de mim. Eu estou sendo tratado como um criminoso. Mas eu não me envergonho. Eu não desanimo. Eu não tenho nenhuma queixa a fazer a Deus por isso. Eu também não vou procurar culpados. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é inspiração pra você no dia de hoje, minha amada. Pra você que está perturbada. Pra você que está ansiosa. Você precisa buscar em Deus essa mesma convicção. E aí você vai encontrar alívio para a tua alma. Esse é o modelo de conduta cristã que a palavra de Deus me orienta a viver. O problema é que muitas vezes a gente vive uma vida cristã miserável. A gente prova muito pouco de Deus. A gente prova muito pouco de Deus. Aleluia. Deus tem tanta coisa pra você experimentar. Mas você não quer provar. Deus tem tanta coisa pra mim. Mas eu não quero provar. Eu fujo. Eu negligencio. Eu me afasto. Eu troco momentos com Deus por momentos... Improdutivos. Improdutivos. Eu troco... A busca pelo Senhor. Por coisas banais. Deus está dizendo nessa manhã. Eu quero que você experimente muita coisa do céu. Tem muita coisa pra você provar. Tem muita coisa pra você experimentar. Não escolha viver essa vida espiritual medíocre. É o Senhor quem está falando com você. Ele tem crescimento pra você. Aleluia. 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 Amado, amada do Senhor. Preste atenção. Você precisa caminhar. Confiando nessa palavra. Deus, Ele não vai te faltar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai falhar com você. Ainda que você olhe e diga, Senhor, quanto tempo eu já espero. Ainda que essa espera possa durar a vida inteira. O Senhor, Ele não erra. O Senhor, Ele não falha. Aconteça o que acontecer. Aleluia. Esteja você passando por onde for. Você tem que confiar nesse Deus que não falha. Eu quero que você diga, nessa manhã, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Se você puder, você escreve aqui. Você está na live. Escreve aí. Eu sei em quem eu tenho crido. Você escreve. Você memoriza. Eu sei em quem eu tenho crido. Você está dizendo assim. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele nunca abandonou ninguém lá na Bíblia. Ele nunca abandonou os meus pais. Porque eu sirvo ao Deus dos meus pais. Eu aprendi desde pequenininha a servir ao Deus de Israel. O Deus do ontem, do hoje, do amanhã. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que meu pai e minha mãe me ensinou a servir. Ele nunca falhou com meu pai nem com a minha mãe. Não vai falhar comigo. Não vai falhar com você. É esse Deus que você serve. É esse Deus que você crê. Então você pode ficar tranquilo. Você pode dormir tranquilo. Você pode caminhar tranquilo. Você pode ir para aquela entrevista de emprego tranquilo. Você pode fazer aquela prova tranquilo. Você pode enfrentar aqueles questionamentos tranquilo. Você pode ir fazer aquela fala tranquilo. Aleluia. Paulo estava dizendo. Eu sei quem é Deus. Eu relembro onde ele estava para você. Dentro de uma prisão fria, úmida. Um lugar onde ninguém gostaria de estar. Sendo imputado a ele. Um grande crime de ser líder dos incendiários de Roma. Paulo estava agora sendo taxado de criminoso. Jogaram o nome dele na lama. Mas ele escreve assim. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero que você agora olhe para a sua vida. O que você fez até hoje? O que fizeram com você também até hoje? Quais foram os crimes que imputaram a você? Quais foram as queixas que fizeram sobre você? Quais foram as calúnias que se levantaram contra a sua vida? Quais são os problemas que você tem vivenciado? Eu quero que você olhe para tudo isso. Eu sei que tem muita coisa e muita bagunça. Muita coisa bagunçada. Mas eu quero que você olhe para tudo isso. E diga assim agora. Problema. Vocês têm um problema. Porque eu sei. Em quem tenho crido. E vocês não vão me derrubar. Vocês não vão me desanimar. Vocês não vão me fazer parar. Vocês não vão me tornar uma pessoa amarga. Vocês não vão me tornar uma pessoa com sentimento de derrota. Não. Problemas. Eu sei. Em quem eu tenho crido. E agora eu vou me levantar. Vocês não vão me dominar. Vocês não vão me pôr medo. Muito menos irão me vencer. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E que Ele é poderoso para me sustentar. Eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é justo. Muitas vezes eu ajo injustamente. Injustiças acontecem contra a minha vida. Mas o meu Deus é justo. Eu posso não entender como Ele age. Eu posso não entender os seus critérios. Eu posso não entender como Ele quer caminhar. Como Ele quer que eu caminhe. Eu posso não entender muitas vezes. Quando eu peço a Deus uma coisa e Ele não faz. Eu peço uma resposta e Ele não dá. Mas eu sei que eu tenho crido. Ele não vai me abandonar. Ele não vai falhar comigo. Aleluia. Amado nosso Deus é Deus de vitória. E o segredo, talvez você diga, Clarissa, isso tudo é muito bonito. Você afirmar em quem você crê. Você afirmar que você confia no Deus que você serve. Ah, quem me dera que isso fosse assim como um passe de mágica. Que eu dissesse isso e realmente eu acreditasse. Mas eu não consigo confiar. Quando eu olho, Clarissa, o gigante lá gritando, eu fico com medo. Quando eu olho os desafios grandes, eu recuo mesmo. Eu fico com vontade de me esconder dentro do meu quarto e não sair dali mais nunca. Quando eu olho a situação que o meu casamento está hoje. Quando eu olho a minha vida, a desgraça que está hoje. Eu tenho medo sim. Eu não quero. Eu não quero mais viver. Eu perdi a vontade de viver. Eu não tenho mais alegria. Meu coração está disparado. O tempo todo eu estou desenvolvendo problemas emocionais. Já é crônico. Eu tenho ansiedade. Eu tenho transtornos. Eu tenho depressão. É tanta coisa. Amado, amada do Senhor Jesus, não é simplesmente dizer que você sabe em que você crê. Mas é viver essa realidade. E você só vai viver essa realidade quando você conhecer ao Deus de Israel. Quando você conhecer o Deus verdadeiro. Esse Deus que não é feito de barro, de bronze, de ferro, de ouro. Não é feito por mãos humanas. Quando você conhece a Deus, você consegue entender os seus mistérios. Nunca conseguiremos entender Deus na sua plenitude. Mas conseguiremos entender e descansar na verdade da sua palavra. Quando a sua palavra nos diz que tudo coopera para o meu bem. Quando eu estou cheia dessa palavra. Essa palavra me faz descansar. Você está me ouvindo aí. Você já está sentindo algo diferente. Você já está sentindo que é possível. Perceba. Que quanto mais você se alimenta dessa palavra. Mais ela te faz bem. Mais ela te eleva. Mais ela te conduz para mais perto de Deus. E você não pode negligenciá-la. Você não pode passar dias sem mergulhar nela. Você não pode deixar o dia passar sem você se envolver por ela. Aleluia. 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 A verdade, amado, amada. É que nós vivemos uma vida espiritual tão medíocre. A verdade é que Deus quer que nós experimentemos coisas novas. E nós não queremos experimentar. E a gente escolhe viver essa vida aqui do nosso jeito. A gente escolhe lutar com a força desse braço aqui. Só que esse braço é fraco. E a gente perde as batalhas muitas vezes. Porque a gente não deixa Deus guerrear por nós. Aleluia. Aleluia. A gente insiste em carregar fardos pesados. Quando Deus diz lá na sua palavra. Filho amado. Descarrega aqui em mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí encontrarei descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Mas você está aí. Você insiste em carregar sacos de lixo. Você insiste em carregar fardos pesados. Quando Deus está dizendo. Para. Solta isso aí nos meus pés. Vem cá descansar nos meus braços. Você está dizendo. Não Deus. Eu quero em frente. É do meu jeito. Eu já carreguei isso até hoje. Eu vou continuar carregando esse medo. Eu vou continuar carregando essa culpa. Eu vou continuar carregando essa ansiedade. Eu vou continuar carregando essas crenças limitantes. Eu vou continuar carregando. Deus nesta manhã está dizendo assim. Meu filho. Minha filha. É hora de se desapegar na minha presença. Aleluia. Lança sobre mim essa ansiedade. Lança sobre mim esse saco de lixo inútil que você está carregando durante tanto tempo da sua vida. Porque eu quero. Eu quero te aliviar. Eu quero te dar consolo. Eu quero te fazer descansar nos meus braços. Aleluia. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse é o Deus que me faz descansar. Esse é o Deus que me faz descansar. Que faz você descansar. E aí você não fica perturbado, nervoso. Você lembra lá quando chamaram Sadraque, Mesaque e Abidinego, Nabucodonosor e disseram assim. É verdade que vocês não se prostram aos meus deuses. A imagem que eu mandei erguer. Tocou lá toda sorte de instrumento e vocês permaneceram de pé. Verdade isso? Aí eles fizeram assim. Nós não necessitamos responder-te, ó rei. Deus irá nos livrar da fornalha que você preparou. Mas eu não negocio. Veja o que é isso. É ousadia. Eles estavam descansados. Aconteça o que acontecer. Vem o que vier. A verdade, amada, é que Deus estará com você. Você não precisa se prostrar, se curvar, se amaldar as coisas daqui, não. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O que Deus está falando para você? Aleluia. É por isso que eu preciso conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, senão eu vou endoidar nessa vida. Senão eu vou enlouquecer, senão eu vou terminar de morrer. Doente lá dentro. Deus está dizendo nessa manhã, me conheça melhor. Oséia 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer.